Fala rapaziada Não, nesse ritmo nosso não Porque bebe muito, é muito, muito Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa Tem Fala rapaziada Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Ô Elgão, cadê o sofá? Cadê o estúdio? Aqui é o estúdio, né? Onde eu faço algumas gravações E tô mudando muita coisa aqui nessa parte da casa Porque novidades muito em breve, novidades muito grandes, irmão Novidade gigantesca aí, eu vou trazer em primeira mão pra vocês Quando for possível, né? Quando estiver sacramentado Mas vou trazer em primeira mão pra vocês Por isso a mudança, comprando um novo computador Câmera nova, não do celular, tô gravando pelo celular agora Mas câmera nova, webcam, enfim Investindo aqui em tecnologia Porque eu vou precisar bastante daqui em diante Enfim, aguarde aí as novidades Bora reagir aos melhores momentos São Paulo fez 3x0 no Vasco, irmão 3x0 no Vasco Passeou em cima do Vasco Eu não consegui assistir a partida no seu total Eu fui dormir ali quando tinha saído o segundo gol de São Paulo Falei, ah, agora já foi Vou dormir Eu tava muito cansado Mas eu vou trazer a minha reação em cima dos melhores momentos Pra você Pra que você, torcedor do tricolor de outras equipes Não fique sem a reação do Ogão Corintiano Deixa eu falar uma parada pra vocês Uns dois vídeos atrás Teve um concurso aqui no canal Pra quem digitasse algo sobre Bitcoin Da Prime XBT Os ganhadores vão mandar um e-mail pra esse e-mail que está aqui embaixo E vocês vão receber um código Pra estar acessando aí e ganhando seus 20 dólares Com a Prime XBT E essa ação da Prime XBT ainda não acabou Tá valendo, portanto não perca tempo É só comentar alguma coisa com a palavra Bitcoin Lá nos comentários desse vídeo Pessoal, quero te fazer uma pergunta Como fazer o seu dinheiro render mais? Era isso que eu me perguntava alguns meses atrás Antes de conhecer a Prime XBT A Prime XBT é uma plataforma de investimento em criptomoedas, rapaziada Conheça esse mundo das criptomoedas Se dê uma chance de você conhecer o futuro É por isso que eu indico pra você a Prime XBT que está me ajudando muito E mais, hein? Você pode fazer o seu depósito via Pix E utilizando esse cupom que está aqui embaixo Você ganha 20% de bônus aí No seu depósito Venha para o futuro com a Prime XBT E mais um recadinho do Gão Pra você que gosta de assistir as partidas do conforto do seu lar Em imagem de ultradefinição Áudio Eu trago pra vocês a Max TV, rapaziada A Max TV é entretenimento de primeira linha Voltou Brasileirão Vai voltar Sul-Americana Copa do Brasil Libertadores Não percam os grandes jogos aí Manda um zap agora mesmo Que tem planos a partir de R$29,90 Pra você que for inscrito aqui do canal do Gol Corintiano Link no comentário fixado desse vídeo Max TV E claro, se inscreva no meu canal Deixa o seu like, ativa o sininho E bora lá Ver como é que foi a vitória 3x0 do São Paulo em cima do Vasco E no final do vídeo eu faço uma resenha bem curtinha Sobre o que eu achei da partida Oxi Por que que não tá indo? Ah, tá faltando como é que tá o fone Que tá aqui E é só isso? Som do computador, cara Bora lá Vai começar o brinco de ouro da princesa, valendo Vamos ver como é que foi a goleia 3x0 do São Paulo em cima do Vasco, meu irmão São Paulo com seu uniforme alternativo O gramado do brinco de ouro tá melhor que do Mané Garrincha, irmão Tá melhor que do Mané Garrincha Mas é esquisito o São Paulo com seu uniforme Bora, gente de scan Bora, gente de scan Isso Abre Boa, filho Boa bola E aí, Piton Chamou o Paê E aí, põe na área Põe na área, animal Põe na área agora Dá a liberte Chegou bem o Vasco, hein Chegou bem o Vasco E agora só dá o Vasco, hein E aí, filho É muito lenta a transição do Vasco, irmão Bota no pé Isso Área Área Chuvenil Bora, pirata Pra fora E aí, ninguém marca, ó Só na marcação Fica só cercando, irmão Cadê? Chega nele Não deixa cruzar Olha esse animal Vem tira o cruzamento dele Ele, amor de Deus, velho Ele, amor de Deus e o Vasco E aí Vai perder a bola aí, irmão Vai perder a bola aí Vai perder a bola aí Aí, eu tô falando Eu tô falando Olha só Chega nele Chega nesse cabelinho dos infernos Frangueiro, Léo Jardim Frangueiro Embaixo das canas, irmão Olha lá embaixo das canas Desse amala Desse Luciano Frango Frangueiro Gol de seleção brasileira Pro inferno, velho Pro inferno, velho Toma gol desse Luciano, cara Ah, dá licença, irmão Vamos 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 O Vasco tá recuado, irmão Olha só Marcaçãozinha de siri Só fica cercando, irmão Chega nesse aí Esse que não pode deixar jogar, irmão Não pode deixar ele fazer esse facão Tira o cruzamento dele Olha que filho da mãe que ele é, velho Olha o São Paulo rodando bem a bola, hein Olha como roda a bola bem o São Paulo Olha São Paulo tá tranquilo na partida, irmão É pé no pé Ah, chega no chute dele Meu Deus Meu Deus, velho Olha É pé no pé, velho Bonito futebol do São Paulo até o momento, hein Olha no pé Olha como o Lucas vai receber Vai abrir Olha lá Toda hora naquela lateral direita, velho Olha o Siri Tira dele, Siri Meu Deus do céu Vocês vão tomar mais Vão tomar mais Tomaram mais Por isso que tomaram três, velho Por isso que tomaram três Bora, Foutinho Bora O Vasco é lento demais, irmão O Vasco é lento demais Bora, gente Bora, gente Que lerdeza, velho Que lerdeza Que time lento, Vasco Que ninguém quebra as linhas, irmão Vai, Giscan E aí Boa Boa Aí quebrou uma linha Vai Verrete Nossa, mano Verrete abre os braços Reclama com arbitragem Também a única jogada que o Vasco tem É na cabeça do Verrete, né, velho Que bolão Nada Olha isso São Paulo tá tranquilo São Paulo é pé no pé, ó Olha a tranquilidade do São Paulo Olha Pega ele Meu Deus do céu Pega ele Olha que filhão da mãe Que é esse Lucas Moura dos infernos, velho Puxa ele pela camisa, velho Vai tomar Vai tomar Vai tomar Nossa senhora Que amassos do São Paulo Só dá São Paulo, velho Só dá São Paulo, velho Olha só Joga fácil Joga fácil, São Paulo E aí E aí Sobe zaga Boa, filho Boa, filho Mas tem que ganhar essa segunda bola Tem que ganhar a segunda bola Olha o Piton Parece a enceradeira Olha isso São Paulo dando um baile no Vasco Dando um baile Olha só Rapaz Vai apertar, quer ver? Tá sozinho Vai embora Vai embora Corre força Isso, filho Que bolão Que bolão Quem chega no meio Quem chega Dá ali Que bolão Vai, Coutinho Nossa Pra fora Minha narração é melhor Que essa mulher narrando Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Coutinho Que pichotada, irmão Que pichotada, Coutinho E aí Quem que é esse Marcos Antônio Que já tá jogando muita bola, velho Nossa senhora Meu Deus do céu, velho E aí Olha o Siri Olha o Siri Enceradeira Nossa senhora Ó Já era pra ter virado uns três Pro São Paulo Tamanho e volume de jogo Do São Paulo E aí, Vasco Pumita Boa E aí E aí Vai Meu Deus do céu Que 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 bumba Meu boy Meu Deus do céu Coisa feia Ai meu Deus do céu Quem vai marcar esse cara Chega nele Parece um Zambonte Chega nele Meu Deus do céu Vai pro Gengis Khan Vai Gengis Khan Faz a falta Gengis Khan Faz o pênalti O cara veio lá Da área dos caras Velho Parece um Zambonte Olha o Gengis Khan Não foi nada Atrasado Atrasado Gengis Khan Meu Deus do céu Velho Olha o Gengis Khan Com frente Vai filho Não foi Não foi Não foi Nossa cara Que desgosto De ver esse Vasco jogar Que desgosto Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí Nossa Que come Dá ele filho Dá ele filho É o Zé Ruela Cruza antes Olha o Gengis Khan Só faz cagada Só faz cagada Agora é o alto Tinha dois pelados Em campo agora Vai nele Nossa Ai tomou Nossa senhora Cara do céu O São Paulo quando chega Chega com tudo Velho Nossa Nada Esse Marcos Antônio É bom de bola Gostei dele O São Paulo jogou bem Pra cacete Jogou bem demais O São Paulo E aí filho Ele perdeu Bora Pintão Aqui é a Corinthians Aí ele é Corinthians Que chega Nossa Não sei porque Eu fico torcendo Porque eu já sei Que foi 3x0 Mas eu acho Que vai ser um gol Eu sou maluco Da cabeça Eu sou louco Nossa Vai dar até calor Vai dar sua dor É O Vasco parece Tá o Vasco 2x0 2x0 São Paulo Porque é o que parece Olha o Vasco Passivo Aceitando O São Paulo Trocar passe Meu Deus do céu E aí Sozinho O cara recebe Meu Deus do céu Que partida horrível Do Vasco Chega nele Nossa senhora Que totó Nossa Se faz a mão Pode ir pra casa Pode ir pra casa Autoriza o árbitro Cobrança de esquerda Nossa Que golaço Que golaço Do Lucas Moura Irmão Olha o que ele sobe De cabeça Olha o Gigi Atrás Que é muito maior Que ele Olha lá Olha o que ele sobe Que absurdo Alguém tinha que fazer Esse comparativo Vê quanto que ele saiu Do chão Quase destruiu o negócio Aqui 3x0 3x0 Enfim É o que eu disse hoje Na live Do Pauta Livre Pro louco São Paulino O São Paulo Tem um bom elenco Irmão É um bom elenco Do São Paulo E não é mal dirigido Não Zubeldir é um bom Treinador E eu acho que Não se deve Interromper Esse trabalho Deixa o cara Começar em 2025 Aí O louco Disse que o São Paulo Não vai contratar Ninguém Irmão Sempre vem um ou outro Sempre vai vir Um ou outro Então enfim Uma baita vitória Do São Paulo Torcedor tricolor Tá feliz Mas ó Eu vou te falar Isso aí pro Corinthians Pode ser que ajude Porque o Vasco tem 37 pontos Mas o Corinthians Hoje tem que fazer A parte dele Pra chegar um pouco Próximo do Vasco Que não está salvo De rebaixamento Pro Vasco caindo Só lamento O time de vocês Não jogou nada Deixa o like Galera Se inscreva aí Compartilha E hoje tem Hoje tem Hoje tem react De Corinthians E Atlético Paraná Se Deus quiser Com a vitória Do meu Coringão Um beijão Fui